Hoje eu vou ensinar o bolo de iogurte mais gostoso Ele é bem fofinho, bem gostoso, vocês vão amar Vamos fazer quase todo no liquidificador Mas essa etapa do liquidificador pode bater na mão Coloque no liquidificador 4 ovos Coloque ½ xícara de chá de óleo Eu sei que tem algumas pessoas que não gostam de bolo com óleo Mas fazendo bolo com óleo, ½ xícara Você vai ver que o bolo vai ficar úmido por mais tempo E também vai ficar saboroso Porque vamos utilizar 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina Porque a manteiga já dá um sabor e uma fofura ao bolo maravilhoso Raspa direitinho Aqui você vai colocar também um potinho de iogurte natural Aqueles iogurte desnatado, pode ser também, não tem problema Agora tem que ser o natural sem sabor, tá bom? O integral Aqui tem 170 gramas Vai colocar aqui Se você quiser saborizar esse bolo com raspa de limão Ou raspa de laranja Uma colherzinha de essência de baunilha Pode ficar a seu critério, você coloca nesse momento Aqui no meu caso eu não vou colocar, tá bom? Eu vou deixar ele tipo um bolo simples Aqui eu vou colocar, ó Uma xícara e meia de chá de açúcar Também no liquidificador E vou clicar no gostei Antes que você esqueça, clica aí Se inscreve no canal também, tá bom? Aqui agora você vai bater até ficar tudo bem misturado Aqui ó, bateu, ficou bem misturado E você vai colocar essa misturinha em uma travessa Atravessa não, é tigela E raspa bastante o liquidificador pra não jogar nada fora, tá bom? E aqui agora você vai peneirar Ai meu Deus, bota aqui no cantinho Você vai peneirar duas xícaras de chá de farinha de trigo Pode peneirar toda de vez, não tem problema E já coloca também uma colher de sopa de fermento Ó Deixa eu já falar uma coisa pra vocês Como esse bolo é bem fácil, bem rapidinho de ser feito Você já separa aí em sua casa a forma já untada e enfarinhada, tá bom? A minha já tá aqui ó A minha tem 21cm de diâmetro com 9cm de altura Eu untei com manteiga e polvilhei farinha de trigo E já liga o forno também e deixa pré-aquecendo a 180ºC E agora você vai mexer até a massa ficar homogênea Qualquer coisa se você quiser você pode até fazer também na batedeira que dá certo A massa ficou lisinha e você já coloca na forma E logo em seguida você já leva ao forno pré-aquecido a 180ºC Por uns 35, 40 minutinhos Quando sua casa fica com cheirinho maravilhoso de bolo Ele fica levemente douradinho Aí você faz o teste do palitinho, enfia bem no centro do bolo Saiu secinho é porque já está pronto E tá aqui um bolo fofinho bem saboroso pra você fazer aí no cafezinho da tarde E todo mundo vai amar ou então fazer pra vender gente Ele tá muito perfeito E não esquece de compartilhar essa receita Se inscrever aqui no canal Me seguir também no Instagram Eu vou dar uma dica pra vocês Uma raspa de limão ou raspa de laranja nesse bolo vai subir assim ao nível Vai ficar gigantesco o nível dele porque ele é maravilhoso Beijo na pontinha do nariz Amo demais todos vocês Até a próxima receita Não consigo nem parar de olhar pra ele aqui Nossa que muito bem Tchau 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 Tchau